Instagram, exatamente gente, tô convidando vocês aqui pra curtir as minhas fotos do Instagram e me seguir no Instagram E as pessoas que curtir mais foto minha, porque agora eu vou postar bastante foto pra ver quem mais curte as minhas fotos E as pessoas que eu mais ver na minha timeline, eu vou criar um grupo, eu vou seguir elas no Instagram e vou conversar com elas nesse grupo no Instagram Então essa é a sua oportunidade de ter um grupo comigo no Instagram e eu olhar suas fotos, te seguir, curtir suas fotos Então pra isso é só você curtir as minhas fotos, mas tem que ser as pessoas que mais curtirem Então se você ver uma foto minha, já curte, porque quando eu acabo de postar foto, eu sempre vejo as pessoas Então você tem que estar atento no meu Instagram, entendeu? Pra achar meu Instagram é bem simples, é só pesquisar o Ifheróis com dois i no começo e com dois i no final, ok? E você já vai ver essas fotinhas aqui, essa aqui eu postei hoje, por exemplo, entendeu? Então vai lá e já curte que eu vou ver agora, beleza? Então é isso, fiquem com o vídeo! Ah, meu Deus, vizinho, o que a gente faz com isso? Ah, vizinho, isso daqui é tipo um teste de inteligência, tô achando Será, vizinho? Porque, ó, vou falar um negócio pra você, esses negócios de macumba aqui já me erguem, hein? Ah, dá, vizinho, mas deve ter alguma saída por aqui Você que invocou o Rio O'Brien com um negócio desse de macumba, não foi? É, foi Se você não tivesse feito isso, nada tinha acontecido até hoje Ah, agora vão ficar me julgando Ah, claro, a culpa foi sua É verdade Você libertou o monstro mais forte do universo Você acha que a culpa não é sua? Tá, posso achar a saída? Ou vão ficar me julgando? Pode, pode ser o único mesmo que pode achar Tá, beleza Ó, já sei, vizinho, eu tenho uma ideia E se nós usar o portal ganho espaço? Não, vizinho Deixa eu ver Dá certo! Então é só a gente fazer assim e... Ai, vizinho Não tem saída, não Deve ter alguma coisa que abra isso aqui Tá, então vamos procurar pelos cantos Não, no canto é muito lógico, vizinho Tá, então o que você acha que vai estar por onde? Aqui tem muito sangue, tem alguma coisa por aqui Será? Bem provável que sim, vizinho Ó Ah, achou! Mentira! Bem no meio Bem no centro da sala Mentira que você sabe Mentira, vizinho Você é inteligente mesmo Ai, vizinho Eu sou, mas eu faço umas coisas mal também, né? Eu usei minha inteligência pra uma coisa do mal Ai, ai, eu caí aqui embaixo Mas sim, não tem como voltar Meu Deus Vamo ver Vamo ver Vamo ver Eu posso porque eu vou, né? Mas... Ah, é, você vou, eu tenho a mochilinha Tá Já Vivo Fentinho, vamo lá Nha, mas vai primeiro, né? Porque eu não vou Qualquer coisa assim no dia pra sair, eu não vou, não Tá, vem, vem, vem Ah, beleza, nós estamos no espaço ideal de novo Ai, calma, 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 vamo seguir, vamo seguir Tá, isso aqui é um labirinto Ó, não vai esprender, hein? Tudo mundo onde? É um labirinto agora Ai, meu Deus Cuidado pra eu não cair Eu tô com medo de cair Ah, eu vou na frente Vou com a minha varinha Não, não, sim, você vai cair Tô indo mesmo Ai, 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 ai Meu Deus, que isso? Pega pra cá Meu Deus Ai, tô perdidão Calma, 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 calma Achei uma porta Nossa, eu vou mostrar isso aqui E aí Só abrir o vizinho É... Não tem a chave Ah, é só quebrar Não, não, não quebra Ah, é, você falou que não pode quebrar as coisas aqui no... Quebra as coisas pra morrer no vizinho Será que mata mesmo? Isso é uma regra dos joguinhos aqui? Que joguinho? É É uma regra daqui do limbo Não, antes de a gente pulhar no espaço sideral Aí você morre É verdade Sempre que a gente entra nesses... Nesses testes aqui Tudo pode matar? Aí, gente Se há uma porta, há uma chave aqui em algum lugar Hum... Ah, chave De novo, chave, chave, chave Acho que não Não vai... Ah, 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 ah Ah lá, ele achou mesmo Ai, ah, ah Espera, vizinho Deixa eu perguntar uma coisa Que? Como que esse baú tá entre o espaço E lá atrás tem mais coisas Só que não dá pra... Meu Deus É muito esquisito esse lugar Ah, isso não me pergunte, vizinho Não fui eu que fiz esse lugar, não Ai, esse lugar, vizinho Ah, é lógico que você não fez, né, vizinho Mia, onde você tá indo? Volta aqui Eu tô perdida Aqui Meu Deus do céu A Mia tava se perdendo já Tá, então agora só é abrir a porta, né Calma Como assim? Mentira Ninguém como por isso não No espaço Mas tá no espaço não tem Não faz sentido Tá voando Nada faz sentido aqui Não, eu vi Eu vi Eu vi Espera aí, gente Agora o negócio ficou sério Ai, meu Deus do céu Eu vi um bicho gigantesco Já Espera aí, só a gente Acho que a gente voltar pra sala Deixa eu ver Eu também acho Ai, fecha Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Gente, eu acho melhor a gente não enfrentar esse bicho Eu já senti um poderoso Eu também acho Muito poderoso Mia, você também já sentindo Não é que você é vampiro Sim, é muito forte Eu acho que esse bicho A gente não é para pra esse bicho não, vizinho Vizinho Eu vou tentar fazer uma coisa Não, não, vocês não vão lá Não, a gente... Eu e a Mia junto é perigoso o que nós consegue Mas eu ainda estou em dúvida Porque ele realmente é muito forte Será que ele é muito forte mesmo? Mas eu estou sentindo uma energia muito ruim dele Não, eu também consigo sentir isso Tá, o seguinte Eu tenho uma estratégia para você Qual estratégia? Já que ele é tão forte que a gente está sentindo Deixa eu importar o Gun aqui Tá, então vamos fazer assim Eu vou deixar o Portal Gun E o Caio precisa fugir E se você for fugir você entra no Portal Gun e volta para cá Tá, entendi Mia Então vamos ficar perto um do outro, tá? Porque se nós precisar fugir nós pode ir junto Não, é o seguinte Eu vou abrir para vocês Não, calma Fintinho Valeu Vizinho Eu vou lutar contra ele com o meu arco Que é mais forte Quem é a armadura? Mas e se ele vim atacar você? Ele vai acabar matando o sol rápido demais Mas eu tenho muita parte Se quiser eu te dou uma parte Mas é que a minha bota é muito poderosa, vizinho E se você tirar uma parte e acabar morrendo para ele? Tô, vizinho Acho que é necessário Eu sou vampiro Eu acho que eu consigo Tô, Mia Obrigada Só se precisar muito, hein Mia Tá Ai meu Deus, tô com medo Eu vou abrir em três Dois, um Foi Vamos lá, Mia Meu Deus, aí vamos Meu Deus Ele realmente é forte Ele já me atacou Nossa Cuidado, vizinho Ele tá focando em você Ele tá mesmo Nossa Mia, é sério A gente não tá causando nenhum dano nele praticamente Espera Vamos tentar mais um pouco Ai meu Deus, ainda morre Usa sua marreta Eu tô odiando, vizinho Mas parece que ele é muito forte mesmo Ai Nossa senhora Caraca, eu tô sentindo que Eu tô com medo de se acertar, Mia E por que que parece que a gente não tá fazendo nada nele? A gente não tá fazendo nada mesmo Ai não Morre Rajada mortal das flechas Vizinho, ele já tá matando Meu Deus, eu já ouvi todo o meu potado Mia, vem cá Vamos voltar Tô indo Eu tô sentindo que se ele pegar a gente ferrou Ele é meio lerdo Vem cá Ai Rápido Como eles tão lá Como eles tão, meu Deus Vizinho, tamo aqui já Vizinho, eles tão aqui Tá, como que ele é muito forte Aham Eu dei umas 100 fechadas nele E praticamente não fez nada E umas mil marretadas também Tá, se a gente não derrotar ele, a gente não sai daqui, né? Mas a gente tem uma vantagem, vizinho Ele é lerdo Ele é lerdo? Uhum Tá Vizinho, eu tenho uma teoria O que? Ai, eu acho que é impossível fazer Tem muita pouca chance de dar certo Eu sei que você vai acertar um ataque em nós, já é Ah, tá Minha teoria é o seguinte Por que vocês não combinam seus poderes? Ah, já Começou com os negócios que diz Como assim? Como assim? Luizinho, você não ganhou a capa? Ganhei E a Mia não sabe voar? Sabe Nós dois é vampiro Nós temos poder Então Isso tem uma coisa a ver Você não conseguiu curar ela? Sim, verdade Então você tem um poder também Então Se a gente juntar os dois poderes Tem como fazer isso? É, eu já estudei isso uma vez Se chama fusão de poderes É meio que Duas maldições podem se fundir Porque eu e ela é maldiçoado com vampiro Então pode se fundir Sim, mas Pode ser que não dê certo Mia Mas eu vou ensinar a Mia como faz Ó, Mia Seguinte Eu vou te ensinar Eu vou mostrar mais uma vez o meu poder pra vocês, tá? Tá Ó, eu vou ensinar Mia Eu descobri, mas é muito difícil Eu descobri naquela hora que eu tava com muito medo de você morrer Então Foi uma coisa muito séria Ó Eu tenho que tá sem armadura, no meu caso Prestem atenção Tá, tô olhando Tá vendo? Meu Deus do céu Meu Deus, vizinho Mas eu não consigo controlar por muito tempo Ai Cuidado, vizinho Ai Meu Deus Ai Eu não consegui por muito tempo Cuidado, vizinho Você tá bem? Eu ganhei um poder diferente, tá? Mia, agora vamos fundir nosso poder Vem cá Você viu como tu faz, né? Você A Mia coloca a mão direita e o Izinho à esquerda Vocês unem essas forças Tá, eu tô com o canho Tá, eu tô com a mão direita Fica meio perto, Mia Agora vamos fundir Ah Ah Ai Ai, conseguimos Nossa senhora Tô me sentindo muito poder hoje Nossa, a Mia tá rápido, ó Eu tô muito rápida Mia, fica muito rápida, ó Espera Meu Deus Eu tô me sentindo muito forte Eu tô me sentindo muito forte mesmo Ai, meu Deus Cuidado, gente Vamos tentar agora Portal Nossa, eu vou abrir, hein? Vou usar o portal Agora eu vou lutar com a espada Vem, bicho Nossa senhora Eu tô me sentindo muito mais poderoso agora, Mia Eu tô muito rápido, Izinho Sim, agora você não vai ser atacada Você ganhou velocidade Nossa senhora Pera, deixa eu acertar esse monstro Não Agora ele vai ver Eu tô muito mais poderoso do que ele imagina Ah, toma Agora eu tô sentindo que tá funcionando, Mia Prende ele na parede Prende ele Prende ele Vai Aí ele não consegue se meter Ah, quase Ai, meu Deus do céu Tá Ele não é tão forte A gente ganhou muito poder Ah, ganhou, matamos Ô, Izinho, boa Meu Deus, que poder é esse? Eu não tô aguentando controlar Não Eu também não, Izinho Meu Deus, tá muito forte Ai, não Mia, Izinho, acorda, acorda Acorda, acorda Acorda, acorda Acorda Ai, ai, ai Calma, meu Deus O que aconteceu? O que foi aquele poder? O que é isso? Na mão de vocês Isso na mão dos dois Meu Deus É um negócio Opa Eu tô me sentindo diferente Deixa eu ver se eu tô Eu tô muito rápido Será que eu uso também? O que é isso? Uzinho Eu uso também? Uso, aparelho Isso acontece Você fica invisível Meu Deus A gente ganhou o talismã Mágico Meu Deus E agora é pra mim Voltando da mão Mia, tira ele da mão Tira ele da mão Ai, ai Ela fica totalmente invisível A minha teoria de poder De uma opção não dava mais certa A gente ganhou os talismãs Meu Deus Tá Ó, é o seguinte, gente Eu tenho uma coisa muito séria pra falar Olha a velocidade que eu mato Ai, ai Eu fico invisível E aí? Ai, eu fico invisível Não tem nada É, não tem nada Eu não sei como a gente conseguiu esse talismãs Simplesmente apareceu Foi a união dos seus poderes Eu acho, Uzinho Tá, mas Mia Vamos tomar cuidado Fazer de novo Vizinho Sério A gente quase morreu É muito poder É, começa Ela tá invisível Ela tem que voltar Como a gente vai cajar com ela Assim Mia, lembra que você gosta de leite? Ah, é verdade Será que ele vai ajudar? Acho que ele ajuda Ah, ferrou Ah, ferrou Já sei Olha O nosso talismã tá conectado em uma parte no corpo Ela é uma bolinha lá Quando você vê os seus itens, sabe? Que é uma bolinha lá do lado do capacete Você tira É onde tá nosso talismã Tá grudado na cabeça Quase Ai, meu Deus Como que eu vou explicar Isso é um Um circoinho Ah, Mia Depois eu te ensino Você Você é muito lerda É, nós temos que sair daqui rápido E agora Rob, isso não é engraçado A gente conseguiu uma chave Agora sim Vai ser legal Vamos lá Vamos abrir Vamos abrir Nossa próxima porta Ai, ai, ai Obrigado